Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Run Factory 4 Special para o episódio número 60 E bem, eu terminei aquelas espadas que eu tinha e eu vendi as coisas aqui, que estavam no nível 10 dentro do meu inventário E eu acabei no nível 97, indo para o 98, falta bem pouquinho para a gente terminar isso aqui, o que é bom, que é muito, muito bom, mas é, não estamos lá ainda Bem, vamos dormir Que hoje, nós temos algumas coisas para fazer Então, yay Ok, vamos pegar nossas uvas Dale Uh, olha o que nós temos Yeah Então, vamos regar tudo Dale Vamos pegar aqui Recupera todo o nosso RP, foda-se Então, yay Então, é Clã, espero que vocês estejam prontos Que a gente tem outros projetos para tomar conta ainda Antes do Memories Que praticamente ia fazer novos equipamentos E tudo mais Mas é, é Vocês viram como aquele ali acabou, né Uh, oi Ei, Lian O que você gostaria que fizesse? Eu suspeito que enquanto você tiver esse desejo, você não será capaz Como tem, o que eu tenho que fazer para ser como você Talvez eu irei começar a ir para isso em uma camisa Ou como você Isso sou uma ideia maravilhosa Sério? Você deveria tentar quando tiver a chance O olhar no rosto de sua irmã será impagável Forte, por quê? Mas isso é nada Isso é nada aqui ou ali Você encontrou algo do livro que eu mencionei Ah, sim, eu encontrei Mas, hum, está escrita uma linguagem realmente velha, não é? Sim, está Você leu? Eu acho que sim Eu vou, na verdade, até ter uma cópia em algum lugar do meu quarto Você quer olhar? Você tem? Isso seria ótimo se me entregar essa cópia Ok Ok Olá Ah, e aí? Tá Não, é só isso, obrigado Certo Bem, estamos no dia 11, né? Typhoon Large Alton Grass Ok Você sabe o que Alton Grass é? Ele é bem colorido e uma linda flor Por que não atenta crescer um? E aí? Ok Ah, ok Caboela também Chiprops Spinach Flower Blossom Ah, ok Ah, será que eu estou próximo? Deixa eu ver Pedido de Arthur E se pedir é bem grande Eu gostaria que você colheia 50 uvas Se puder, o computador de pedido irá ajudar a vida de um trocador na cidade Não quero pressioná-lo Mas espero que você realize Repermanente 6 Ok, possivelmente mais um dia aí Amanhã é o dia dos namorados Que é o mal pode esperar Eu sou, inclusive, empolgada a você mesma Né? Cadê a Dolce? Eu colo nisso Porco Falta aqui Quem acontece eu falar com a Dolce Que dia lindo Brilhante, mas não muito Simplesmente perfeito Dia dos namorados Você fez alguns... É... Biscoitos para Jones ainda, senhorita? Alguns Eita, e pra mim Pera, deixa eu ver A gente já tá lá? Are we there? I guess not, huh? Margaret Forte Amber É, não Se ela não apareceu ainda Quanto Tá, mas e se eu te presentear Ué Aqui, ó Se eu te presentear isso O que você quer que eu beija? Nada mal, eu acho Nesse caso, sim Se eu te abraçar Ihihihi Ihihihi Tá, vamos ver Seve efeito Forte E... Dolce Subiu bastantinho, hein Nice Very, very nice Tá Que daria pra mim Fazer Ah, você não vai Ele vai pescar? Vagabundo Capivara Então só amanhã Pra gente continuar A história dele Suave Bem De qualquer modo Vamos O que que dá pra mim Fazer, é? Bem Vender um desse Com certeza Porque, né Vantagem Tá, vai ser Quanto dinheiro Que a gente vai ganhar? Vamos ver Um pouquinho Um pouquinho Ok, tá bom Não 10k, mas Já é algo Ah Ah, não É, não dá É 2,500 E ainda assim Tipo, eu tenho que Guardar dinheiro Mas, beleza Ah, o que que eu posso? Cara, eu tenho que esperar Velho, não tem o que eu fazer Bom dia As folhas de outono Certamente são lindas, não são? Sim, elas são Dias namoradas E amanhã Você pode não adivinhar Mas eu sou realmente Boa em fazer Biscoitos Que bom Ah, lá, lá, lá Tá, temos Hipoteticamente Mais flores, né Vamos dar uma olhada Vem com as nutrições Temos noel Gras Agora Grows well in winter Takes a long time But rarely widers Used in certain festivals Dá pra vender por dois mil A gente compra por duzentos e setenta E a gente vende por dois Não, 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 não A gente compra por dois mil e setecentos Mas é bastante dinheiro, viu Porque Vem quatro, oito Cinco e trezentos de lucro Tá bom até, viu Ahn No grass apareceu aqui Ainda tem esses dois Ok, mano Beleza Ahn Tá, aqui eu não consigo ver porque o vagabundo Do Doug tá aqui fora e a Blossom tá Lá em cima, deixa eu falar com a Limp Oportunidades são muito Importantes, não? Bem, é Você é bem rápido, você tem que ser rápido, sabe Depois de tudo amanhã ou dias namoradas? E aí E aí Fala vovó Em dias frios eu sempre acordo com frio Amanhã ou dias namoradas? Quantos você acha que irá receber less? Espero que muitos Espero Que muitos Tá Bem Puxa o pai, é verdade Não faz o que você acha Eu quero mostrar minha gratidão a todas as pessoas que me ajudaram Sim Mas parece que o meu semelhinho de gratidão até aqui Se tornou em grandes pedaços de carvão No fogão Bruv O que é que dá pra fazer? Mano Oh, falando nisso Eu esqueci Nossa senhora Quanto tempo que eu não recuo isso aqui, velho Ué Ah, o Jake Bay Ah, não Cara, que bom que não deu o Eater Meu amigo, que bom Eu completamente me esqueci delas Meu amigo Ok, temos aqui Mas tá bom até, né Só tenho que esperá-las crescerem Crop level go Tá, com a consciência Ah, tá, não era aqui Onde que era? Ah, mas é durante uma tempestade Então não vai adiantar nada Infelizmente O que é que esse cara aqui vendia mesmo? Ah, roupas, verdade Dark wings Fruit orange Persian pink Green forest Fruit lemon Blue sky Red passion Sex soldier Selfie soldier Woolly body suit Cheipsqueak body suit Beving suit Pajamas Ah, valeu Foi mal Peço perdão Peço perdão Peço perdão Ah Não era o que eu queria ter feito Mas tudo bem Vamos guardar isso aí Tá, você Você, 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 você Você vem aqui pra cima Tá, vamos ver Se o custo diminuiu Eu duvido que tenha diminuído Mas eu espero que sim Vou dar um organize De holocan 160 E vai para Você conta com o tipo? Não 300 É, então Foda-se Foda-se Não faz diferença Se eu usar o Não, não vai fazer Ah Ok Cara Proof of rank Nem tão bom assim Precisava de algumas coisas Que aumentasse minha defesa Pra falar a verdade Aumentassem bem ela Tipo minha magic Defense Minha defense Tá Que extremamente Earth Dragon's Ash Ok Vamos Vamos pegar hoje E vamos farmar Alguns desses Tipo Na moral Ele ficava lá Na Hydra Cave Né Então Vamos fazer isso Vamos farmar Pra A gente fazer Algumas coisas De defesa Hydra Cave Ok Eu acho que é esse Yup Mediço Bread Heavy Spice Tá Se eu carregar meu golpe Ele morre Insta Que é o que a luta dele Demone Ah Não morre Insta Como é isso Tá desceu O que é isso? Eu tenho o Mediheal MediSeal O que é que tá equipado? MediPoison Eu tenho dois MediPoison Então é, eu não vou ter MediParalyze Não, acho que é aleatório Ok Tá Então vou ter vim aqui Certo Ahn, deixa então eu subir Olá Vamos comer alguns poings Poings Tá, eu quero recipe bread Eu quero Accessory bread Accessory Dali por favor Well Super well Ok Normal 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 F*** Vem a super well Obrigado Nice Vários super well Que gloves Gold ring Platinum ring Annette's necklace Cursed ring Ok, não faz diferença, acho que só um nível Ok Nice Emerald ring Gold harping Champ belt Power protector Power protector Silver boots Silver boots Bret Mayor Sneaking boots Wet boots Ok No caso Vamos só dar uma olhadinha no que a gente mais pode fazer Então Make paramour Por skill Então Power protector Eu só precisaria de um dangerous scissors Que é do runiprana Olha que merda Nossa Tira cinquenta de defesa Hold me Usava de três ou de holkins também Mas olha quanta defesa isso aqui me dá É ridículo né mano Pode falar Plano Mayo Não é melhor do que a que eu tenho Mas pode ser se eu usar Dragon Earth Dragon Ashes Que eu tô usando esse aqui no momento Então esse aqui já é melhor Então é Na verdade não, não tô usando não Tô usando um outro Que eu dropei né Tudo bem Headgear Prendi algo novo Gold hairpin Preciso de Turnip Miracle É só em runiprana também E dá muita defesa Meu Deus Interessante viu Então make shoes Gold boots Sneaking boots Wet boots Golden Sneaking boots E gold boots Ok Acho que eu tô com uma gold boots né A A Accessories Annette's necklace With Wearing this necklace You can move faster Runes, fear, shard Nível noventa e nove Ok Nível noventa Defense Defense Magic defense A moda Caralha Dizzy res, seal res, creek res Ok Platinum shield Eu preciso de um Draconic Stone Uniprana também Caramba Me dá All res praticamente isso Caralho Nice Rosary Yeah Gold ring Gold ring Reviso do Turnips Miracle Champ belt Proof Waters proof Ok V de 120 Aumentaria minha defesa bastante até Rubi brooch Sapphire brooch Magic ring Ok mano Tá Eu acho que Shield eu não peguei nenhum né Deixa eu ter certeza Não É o heavy shield ainda é o melhor que eu posso fazer Bem que eu tenho a receita né Porque ser não é Faz um tempo já Mas tudo bem Hello Uh não falei com a Chlorica hoje Amanhã é o dia dos namorados Um feriado Todos os garotos esperam por todo ano Super bom Tá Hydra Cave Olá senhor Pai de gritar comigo E aí Cara Levantou 2K Mano Fazendo 3 por hit Hahaha Ok mais um Caralho Já formei quantos hoje 2 3 na verdade né Então 3 mano Quando eu for fazer minhas defesa Se eu não quiser colocar Magic Attack Se eu quiser colocar defesa em tudo Eu posso Na verdade eu vou ter que Então talvez eu queira colocar Magic Attack Tipo, se eu tirasse Tipo, um exemplo Tirando tudo, meu Magic Attack ainda é 2.500 Foda-se, né? Só que isso aqui já é 2.500 Só que tá dando 1.915 Mais 260, gente Tá ligado? Tipo, é ridículo É muito ridículo Talvez se eu só quiser colocar um Tenfold Em cada um Com uma Dragon Water Dragon Tipo, conseguir tudo aquilo de Magic Tipo, 80 800 de Magic, por item 800 de Magic, meu Deus, ok Caralho, velho Eu vou ter que farmar muito em live, cara Na moral, eu vou ser muito feliz Eu vou ser muito feliz, vocês não tem ideia Olha, eu não preciso das fadas mais, tá ligado? Foda-se Lembra que eu falei pra vocês Que dava pra porcar? Então, vocês tão vendo que dá Vocês tão vendo Eu tô mostrando que dá Tá ligado? Essa que é a questão Eu vou ser feliz, gente Daqui a pouco Eu vão ver Eu não tenho Isso ele vai ser Eu não tenho Eu não tenho Aisi Desculpe Vocês vão ver as coisas real Só espera um pouquinho Uns eventos aí Vocês vão ver os bichão real Eu não tô brincando, a gente vai batendo Os true native dragons E os bichos não gostam, viu? Ah, os bichos é Meio nojento, viu? Bem que um equipamento Que eu vou tá, talvez não seja Falar bem a verdade, bem Vamos então Fazer o que? Cara, eu vou só dormir Na moral, vamos começar outro dia Não tem o que fazer Começar outro dia, boa Eu não quero ficar só farmando também Meu shield ficou pronto A shield da magic plant Better you take care of it Se eu usar aqui Eu perco os status, mas Né? O maçãs, ok Rapidão Vamos pegar quest Ah, é Eu esqueci Eu tô com essa já, né? Faltam seis Mas não vai dar seis Nem fudendo aqui Não, deu uma Faltam cinco Ahn, beleza, né? Que bosta Tá tranquilo Vamos regar Gente, já começa aqui Pegar maçãs Então Pegamos já cinco Hoje Cara, vamos colher logo essa bosta Vai Eu tô ficando revoltado já Com esses Negócios aqui Ah Tá, alguns Ficaram Tá em todos Tá, não sei se vou ter espaço pra tudo Falar a verdade Olha aí Um Nice Level 3 É, tem alguns que estão ficando É que foda Se não pegar Eu já tô Max mesmo Nice Maluco Tomara que tenha sido Forja Algum dela Alguma delas Porque assim Eu vou ter que ficar Pegando Forja Tá ligado Vou ter que tentar Forja Os negócios Mas foi duas Por pack, né? Tipo Acabou meu espaço Já Holy Quanto morango Ok Rapidão Deixa eu só Pender aqui O level 3 Pra aparecer na loja Quarenta e um gold Quarenta e um gold Ok Ah Dá pra fazer isso Se eu não lembrava Ok Não sei se eu vou ter RP Pra cozinhar Todas essas coisas Eu acho que não Mas Foda-se Tá ligado Caralho Olha isso Fantástico Não foram todas Embora Pelo menos É óbvio Que vai ter zero O seu animal Tá Vamos então Colocar aqui É no Pot Se eu não me engano Mas vamos equipar Meu Heart Pendant Com certeza Cook with a pot Yep Strawberry Jam Grape Liquor Então Strawberry Jam Ok Dá pra fazer 20 Ok Subi 48 Vamos Vender Deu como Toast Né? Look inside Nossa aí Finalmente Já 4.500 Só Né Lixo Tô Sim Não 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 Vamos dar um RP Quase 1400 Mais Vem que quase 1400 Tá perto de 360 Mas Né? Fazer 15 Vamos Comer Fazer mais 15 Se der Cook with a pot Ok Sobrou bastante espaço? Não sei Dá pra ver Aqui vai dar É não É não Sobrou não Tudo bem Vamos lá Uh verdade Vamos ver Subiu um nível De fora já Nice Agora é fácil Ok Agora ficou fácil Cara Opa o resto Que eu queria Cara Que bom Mano Na moral Então tem mais 30 Aqui Meu amigo Vamos ver Vamos ver 11.000 Não é muito Mas Já é algo Opa Torrades Tem mesmo esquema É o mesmo esquema Cook with a pot 14 Dá pra fazer menos Dessa vez Ah Se for Eu vou fazer 15 Mano Aqui não tem essa não Ok Fazer mais 15 Ok Porque eu quero Só fazendo a mesma coisa Porque divertido Que efetivo na verdade Será que ainda falta muito Hoje eu tenho que ver O máximo Que dá pra mim fazer Tá ligado Deve tá faltando muito Mas Agora temos 18.000 É mano Vai chegar Perto De fazer Tudo que eu precisava Tá ligado Opa Pera Tipo Vamos ver o máximo Que dá pra fazer aqui 99 E eu acho que não foi tudo Tá Eu acho que não foi tudo 15 Toast 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 Vou mostrar A coisa Cara Que que subiu De nível Na moral Que que tá subindo De nível Fire Não pode ser Mas não faz sentido Ser fire Faz Tipo Walk Não Não faz sentido Ser walking Também Sei lá Tem alguma coisa Aqui que tá Tá vendendo Eu não sei o que que é Tá aumentando Deve ser fire Não faz sentido Ser outra coisa Tipo Mano Sei lá Whatever Vamos vender Na verdade Não sei se tem muito Mais espaço Não viu É Não tem não Tem um monte Aqui pra me vender Deixa eu ver Deixa eu ver se dá pra aumentar Mais uma vez Aqui Development Não Nada assim Do dia 200 lumber Dá ali Vai pra 150 Tá em 60 Tá em 60 Ok Quando a gente pegar Tudo Mano A gente literalmente Pegar tudo Aí o negócio vai começar A ficar interessante Tipo Daí É simplesmente Começar a advertiser Selfie Até pegar o máximo De turistas Tá 2 Quase Quase 25 mil Ok Mano Você quer saber Eu vou fazer isso aqui Com a câmera em live Com o resto da galera Porque Vai demorar muito Tem 99 Pra mais Ainda pra gente fazer Então e aí Bem O vídeo vai estar ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa aí Aquele gostei Aquele favorito Pra ajudar na divulgação Comente aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você gostou Pra poder estar aí Mirando pros próximos E se inscreva no canal Pra dar aquela força Pra mim E estar recebendo As atualizações Até lá no YouTube Lembrando que Na descrição do vídeo Temos o Twitter E o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então galera Valeu Falou Fui